Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais entregado Que o abraço tá me dando frio Porque teu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser o amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto E eu vou botar Se não me amar, não cuidar Aquele amor gostoso Eu vou botar o meu peixe pra jogo Eu vou botar o meu peixe pra jogo Você vai tomar cachaça solidão Eu disse que eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá mais entregando O seu abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando Mas nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser o amor da vida de alguém Chega pra cima e diz Se não me amar, não cuidar E deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu peixe pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu peixe pra jogo Eu vou botar o meu peixe pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso Se não me amar, não cuidar, não fizer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Você vai tomar cachaça, solidão Ai meu filho Pronto, preparado e querendo, viu? Balança com o raio, meu amor Cuidado, safadão, meu irmão Sou fã e voltado, viu? Bota na pegada do gordo Você vai tomar cachaça, solidão